Resumo da novela, Fuzue, capítulo de terça, de 10 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Fuzue, capítulo de terça-feira, 10 de outubro de 2023. Luna enfrenta Preciosa para defender Maria Navalha. Cecília mostra os documentos de sua investigação para Barreto. Bebel exige que Heitor convença a Preciosa a desistir do suposto tesouro da Dama de Ouro. Gefinho é chamado para participar de um programa na TV Globo. Preciosa e Luna brigam na delegacia. Caíto confessa a Bartol, que foi ele quem colocou a Navalha no buquê de flores de Rejane. Luna diz a Preciosa, que o tesouro da Dama de Ouro foi encontrado. Maria Navalha explica para Barreto, como conseguiu a cruz de ouro e avisa, que a mesma lhe foi roubada. Bebel conta para Nero sobre a herança que César deixou para Preciosa. Lampião enfrenta Glaucia. Merreca oferece a cruz de ouro para Pascual. Merreca oferece a cruz de ouro para Preciosa.